E aí, vai pra melhoria, vai pra melhoria, pode ir, pode ir direto lá. Vocês não esqueceram de ninguém, não? O Arthur ficou lá, mas tem helicóptero lá pra ele. Tem helicóptero. Cadê, cadê o helicóptero, Jups? Tá aqui atrás do... Ai, caralho! Gente, não era, velho! Olha isso aqui! Nossa, mano, esse cara atropelou, cara! Boa, 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 boa! Boa desse helicóptero, joga a granada aí pra todo lado aí, explora de tudo que tiver por aí. Boa, tem gente aqui atrás de mim. Tem, tem. Boa! Boa, 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 boa! Caramba, que merda! Boa, boa, boa. O seu inimigo já foi morto. Se você não quiser, se você não quiser, se você não quiser, se você não quiser, se você quiser, se você quiser. Faltou. Faltou. Você não escutou um barco, 민co. Cuidado, seu inimigo! Ah, tá louco, cara, os cara vieram e atropelou eu de helicóptero, cara. E aí 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 Tira no helicóptero, atira no helicóptero! Caiu fedendo, filho! Não, 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 não! Caiu na armadilha lá, o troco! Monty, call me fantastic! Touch me, not me, but she says I'm Mr. Ro!